Eu penei muito, eu penei muito, eu penei muito, eu penei muito, eu achei, eu quero levar a mão, eu vou, é Joguco. Não é Joguco? Estamos embora. Vamos lá. Um dos maiores que estão aqui. Vamos lá, meu irmão. Vamos lá. Vamos lá. Ô Paulinho, mas seu nome é Paulinho? Não, meu nome é Alife. Alife? Entendeu aí o Paulinho? Porque você pode inventar qualquer nome. É. Você pode, tipo, inventar, é, Smith. Paulinho, você pode inventar agora. Smith. Smith.